Estão vendo uma bola? Bola! Já toda a gente fez as três? É. Não, não, não. Ficou lá. A menina hoje ficou ali na cirinha, que foi com aquela. Mais perto. Mais perto. Mais movimento então. A câmera está aqui. Estão juntos. Estão juntos. Estou juntos. A gente já fez um monte de insegnamento. A gente fez as duas pilhas. O que é aampa? É. A gente tem os pontos, a gente tem os pontos, então. Ficou lá. Ficou lá, não. Ficou lá, não. Vá para mim. A gente tem os pontos. Apontar bem para o ovo, está mais? Agora, se voltam ao primeiro, não vão pintar o centro, está mais? Três bolas cada um? Mais que não? Agora é sério! Vou falar aqui para o que é que está? E o que é que está precisando? O que é que está fazendo? Diana! É aqui, Diana, é aqui! É! 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 Muito vai! E aí, quatro? É. Ah! Piana, duas, vá. Boa. Ah! Força a mais. Já está bem, senhor? Olha, ótimo. Ah! Ah! Não, 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 não. Lá, boa. Muito bom. Dаем, ó. Yes! Ah! Ah!